Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, vou trazer pra vocês uma top lista aqui com 50 continuações de animes pra 2022, cara. Animes que foram confirmados que vai sair continuação, possivelmente vão sair esse ano. Pode ser que algum deles modifica pra 2023, tá ok galera? Isso aqui não é oficial, porque os caras podem mudar a data a qualquer momento. Quem manda não sou eu, quem manda é eles. Mas possivelmente quase todos os animes que eu trazer pra você nessa lista vão sair esse ano ainda. Ou já estão saindo, cara. São só animes bons, cara. Eu tô muito feliz que esse ano, cara, é muito título bom. Só anime legal, cara. Já viu pela Tubnail aí que só vem anime bravo, cara. Só anime legal. E se você quiser, faz aí embaixo nos comentários uma ordem. Coloca assim, o minuto que acontece que eu vou subir seu comentário e fixar ele. Vocês colocam aí os animes, todos os nomes aí. Coloca o minuto que ele aparece. Que o primeiro comentário que fazer isso eu vou colocar no comentário fixado. Outra coisa, não se esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. E diz aí embaixo nos comentários qual anime que você queria que entrasse nessa lista que não tá. Qual anime que não saiu continuação e você queria. Ou qual que você gostou dessa lista. Eu quero saber. Vem comigo. Primeiro anime que eu vou trazer pra vocês é Made in Abins. Esse anime que foi muito bom da menininha que cai no buraco, juntamente com o robôzinho ali. Parece um anime pra criança. Depois a gente vê que não tem nada a ver pra criança. Um anime muito adulto, muito bom. E teve um filme. Pra você que não sabe, se você perdeu, tem um filme. Você tem que assistir porque é uma continuação direta do anime. Igual o que mete no Yaiba. Tem que assistir o Treino do Finito. Tem que assistir esse filme também, cara. Basicamente é isso. Uma continuação direta antes da segunda temporada. Ok, galera? Talvez na segunda temporada eles podem pegar o filme e colocar antes. Talvez. Não sei se vai fazer igual que o Metsu. Ok? Segundo anime. Goblin Slayer. Sim, galera. Foi confirmada a segunda temporada desse anime. A gente não sabe se é a mesma staff. Se é os mesmos produtores. Quem que vai fazer. Porém, foi confirmada. Eu fiquei muito feliz porque esse anime eu achei que não teria. Por causa que ele foi muito cancelado. Porque tinha umas cenas ali, né? Pegava as mulheres à força. Aquelas coisas do tipo. Mas o anime foi fantástico. Inclusive, não viu. Veja. Globe Slayer. Segunda temporada já tá saindo. Terceiro anime que eu vou trazer pra vocês. Shield Hero, cara. Esse anime fantástico do herói do escudo. Cara, tá voltando. Sim. Foi confirmado sua data oficial pra abril. Espero que não seja o dia da mentira. Mas tá chegando Shield Hero, cara. Confirmado. Se não, um dos melhores animes da temporada. Se não me engano, eles trocaram o diretor tudo. Porém, galera. Eu acho que não vai cair a qualidade que o diretor novo também é conceituado. Então, cabe a gente aguardar pra gente ver se vai melhorar, se vai manter ou diminuir. Eu acho que vai ser igual ou melhor, cara. Minha opinião. Outro anime também que tá confirmado é Dan Mate, quarta temporada. Sim, cara. Nosso querido Belzinho de cabelos brancos ali. Tá voltando com suas garotinhas lindas naquela masmorra, cara. Eu espero que volte o diretor da primeira temporada. Porque ele foi muito melhor que os das outras. Se você assistir a primeira temporada, você vai ver que a direção é muito superior, cara. Eu espero que eles voltem. Ainda a gente não tem certeza qual vai ser o diretor. A segunda, terceira foram bons? Sim, mas a primeira, cara, muito superior. Eu espero que eles voltem com o mesmo diretor que ficou fantástico. Outro anime também que foi confirmado sua segunda temporada foi Maogakuin. Esse anime fantástico, né, tá chegando agora com sua continuação. Muitas pessoas imaginaram que não teria porque o ilustrador morreu. Galera, mas o ilustrador não é o autor. O cara que escreve, que tá ali, que tem as ideias, tá vivo. Pode ficar tranquilo. O ilustrador era o cara que auxiliava ele desenhando. É ruim, foi trágico. Agora é só contratar outro cara, infelizmente, que vai desenhar. Talvez os traços mudem um pouco. Mas, cara, essa é uma questão mínima. Porque o autor que é o principal que conduz a obra. Então sua continuação tá confirmada também. Outro anime também que foi confirmado pra este ano é Boku no Hero Academia. E a sexta temporada. Sim, galera, tá confirmado essa nova temporada de Deco ali, com novos poderes, animação. Sei lá, como que vai ser, porque eles pegaram um diretor, colocaram pro filme. Se você não sabe, o diretor das primeiras temporadas, se não me engano até a quarta, não tenho certeza, é um diretor. Aí eles viram que tá fazendo muito sucesso Boku no Hero. Começaram a fazer os filmes, pegaram esse diretor, que é muito bom, colocou pra fazer os filmes. E pegaram um diretor ali mais fraquinho e colocou pra série. Que a gente viu que as outras temporadas caiu muito, cara. Você vê a primeira temporada de Boku no Hero Academia, que é bem antiga. Segunda, do Sten. As outras é muito mais empolgante. Agora eles pegam o diretor, tacou pro filme. Eu espero que eles parem de fazer os filmes. Eu gosto dos filmes, sim. Mas eu prefiro a série, cara. Então voltem com esse diretor pra voltar arrebentando o Boku no Hero Academia, cara. Essa temporada merece aquele diretor novamente. Agora, estão focados em filmes. Eu, minha opinião, infelizmente, não vai voltar com ele porque os filmes estão fazendo sucesso. Isso é bom que continua a obra. Ruim que a série da televisão vai ficar pior. Porque eles não vão tirar o cara do negócio tá dando dinheiro, cara. Eles vão continuar fazendo filmes e vai continuar com o diretor meia boca. Infelizmente. Mas tá aí, Boku no Hero Academia é muito bom. E eu tô muito ansioso. Outro anime também que ganhou continuação foi o anime Bofuri. Esse anime que sua segunda temporada foi confirmada. Basicamente é um anime bem parecido com o Shihiro, com comédia e tal. É um anime assim, só que porém com a menininha e tal. Quem não é um rapaz, não. Se você gostou de Shihiro, aquela pegada ali, assiste essa obra. Porém com mais comédia. Vale a pena você conferir. E sua segunda temporada já foi confirmada ainda pra este ano, galera. Outro anime também que ganhou continuação é o Zack Chan, cara. Esse anime fantástico da menininha ali, né? Que tinha os melões grandão, que sofreu tanta polêmica nesse ano que passou. Tá voltando com sua segunda temporada. Eu creio que o hate que as pessoas fizeram foi um tilo pela culatra. Porque ganhou mais impulsão esse anime depois que todo mundo começou a cancelar ele. E muita gente que não assistiu, como eu, que não tava assistindo, virou os olhos pra ele e começou a assistir. E ele ganhou uma segunda temporada. Pra você que não assistiu, é um anime de comédia com romance. Basicamente, romance mais leve, é mais focado na comédia. Vale a pena você conferir. Pra mim, um dos melhores animes desse ano que me fez chorar é Yo! Eternet. Cara, sim, esse anime me fez chorar. Não posso mentir pra você. No final ali, cara, só de eu lembrar das cenas finais, parece que meu olho começa até a dar aquela lacrimejada. Não vou te dar spoiler se você não viu a primeira temporada. Mas é um anime assim, que tem um pouco de magia ali. Um negócio de reencarnação. É tipo como se fosse isso. Não é reencarnação. Tipo, uma coisa parecida. Você vai entender quando você assistir. E tem um menino ali que vira lobo, um urso, coisa do tipo. O anime é muito envolvente. E tem muita... Ele parece meio que o Akama e Gakio. Pra você entender. Tem muita gente ali que você acha que vai ficar vivo. E eles morrem. Cara, não é spoiler. Que eu não tô te contando quem morre. Mas, tipo assim, cara. Aquela pessoa que você mais se apega... Cara, é muitos anos que eu não assisto um anime que me fez chorar igual o Akama e Gakio, cara. Porque rola muita situação ali que eu não esperava. E a última pessoa que vem a falecer... Cara, é uma pessoa que você não dá nada pra ela. Mas, tipo assim, ela te prende. E você chora, cara. Eu chorei pra caramba. Todas as mortes eu fiquei triste. Mas a última me fez chorar, cara. E eles lançaram agora sua segunda temporada. Confirmado pra outubro. Se você não viu, veja essa... Pelo amor... Eu não posso falar, pelo amor de Deus, que é pecado, né, cara. Mas, por favor, para aí e veja essa obra, cara. É muito, muito boa. Não acha que é uma história somente com magia, poder. Não. Ela mexe com o seu coração. Vale a pena você conferir. Mais um anime também que tá voltando esse ano. É Youjo Senki. Um anime CK. Ele de uma menininha... Posso te dizer meio feminista, né. Eu não gosto de usar essas palavras no YouTube, não. Que o algoritmo dele não gosta. Mas é basicamente a menininha ali. Legalzinha. Que ela usa um bonezinho assim de general. Cara, é muito legal esse anime. Vale a pena você conferir. É um dos animes, assim, que muita gente não assistiu. Só que é um anime legal. Vale a pena você conferir com muita ação, muitas cenas empolgantes. Também tá ganhando um OVA. Pra quem também quiser assistir, tem um OVA. Chegou a hora do nosso querido Bárbaro retornar. Nosso querido vilã de saga voltou, galera. Sua segunda temporada foi confirmada. Felizmente, não trocaram o diretor. Isso é fantástico. Mas parece que o estúdio foi trocado, cara. Não temos certeza, né. Mas parece que o estúdio vai ser trocado. Isso é muito ruim. Porque a animação da primeira temporada, cara. E a direção foram perfeitos. Ainda bem que o diretor não foi trocado, né, cara. Eu espero que o estúdio também. Ou melhorem o estúdio. Mas é muito difícil, cara. Porque ficou perfeito. Se você não viu um anime baseado em coisas vikings. Mas pro lado do Bárbaro. Que foge desse clichê que a gente tá assistindo de animes. Vilã de saga é uma boa recomendação. Lembrando, muito sangue. Ok? Outro anime também que tá voltando em 2022. É In Spectre, cara. Ele é exclusivo da Crunchyroll. E tá chegando sua segunda temporada. Infelizmente, a gente não tem data confirmada. Mais um que tá retornando é Chisuke Mish. O anime do garoto feio. Sabe aquele protagonista que foi recusado pela deusa ali. Após ele aparecer em um mundo de magia. Sim. Aquele cara que tem uma aranha e uma dragão ajudando ele. Tá voltando, cara. Sua segunda temporada foi confirmada. Eles não falaram que foi pra 2022. Provavelmente é, cara. Eles não vão avisar um negócio pra ano que vem, né? Tem um ano pela frente. Possivelmente é este ano. E parece que o estúdio não foi trocado. Não temos certeza. Mas parece que permaneceu o mesmo. Mais uma obra que tá voltando muito de vocês. Eu sei que gosta. É Fairy Tail 2ª temporada. Ou a gente pode chamar de Fairy Tail 100 anos. Que é basicamente a continuação da obra. Muitos acham que a obra foi encerrada. Mas não, galera. No mangá ali tem a continuação dos 100 anos. Que é a continuação direta da primeira temporada. Que é dividida em vários arcos. Então eles vão continuar essa obra. Fantástica. Vai ter o desenvolvimento de vários casais. Então isso é muito bom, cara. Finalmente muitos casais vão se juntar. Vai ter muitas aventuras. E vai ser Fairy Tail, cara. Muita ação. Trilha sonora daquele jeito. O anime é fantástico. Pra quem tá assistindo aí os outros animes de Fairy Tail. Tá valendo a pena. E agora estão chegando também com sua segunda temporada confirmada. Ainda pra este ano. Outra obra também que foi anunciada é Kamitashi. Que é basicamente um treinador Pokémon de slime. Brincadeira, galera. É um menininho que treina slimes ali no mundo de Sekai. Pra você que gosta de Sekai. Um anime com garotinho novinho e tal. Coisa fofinha. Vale a pena você conferir se a segunda temporada chegou. Porque a primeira foi boa. Eu ainda não assisti essa obra. Só sei a sinopse. Assim que sobrar um tempo eu dou uma lida nela também. Mais uma obra que também saiu. Toda hora fala mais uma obra, mais uma obra, mais uma obra. Agora é Kumakumakumabirra. Esse anime ganhou segunda temporada. Anime Sekai. Se você gosta de Sekai, não tá achando. Procura essa obra aqui. Se ganhou segunda temporada, gente, não é ruim. Normalmente. Quase todo anime que ganha continuação ou deu muito dinheiro é ruim. Mas é complicado um anime que deu dinheiro é ruim. Normalmente é bom, cara. Então chegou a continuação dessa obra. Outro anime também bizarro que saiu é Shadow House. Um anime assim que tem uma menininha e uma boneca. Eu vou falar bonequinha pra vocês entenderem. Uma bonequinha ali meio que um espírito, uma alma. Uma sombra negra ali do lado dela que elas interagem. Meio que é só empregada, coisa do tipo. É um anime bom pra caramba. Eu assisti. Tive uma resistência pra assistir. Que a capa dele é meio estranha. Mas quando você começa a assistir, você acha até interessante. Ele ganhou uma segunda temporada. Infelizmente, a gente não sabe a data de lançamento. Porém, tá confirmado pra esse ano ainda. Outro que também tá voltando é Eruma Khan. Esse anime fantástico, né? Daquele menininho ali, tá lutando. Mesma coisa. Não vou ficar falando muito, mas o anime é bom. E foi confirmado sua segunda temporada. Infelizmente, a gente não sabe a data de lançamento, galera. E não tem como eu dar previsão pra vocês. Porque os animes, muitos não tem data. Eles podem ser adiados pra 2023, tá ok, galera? Estou trazendo pra vocês essa lista de anime. Porém, não tem data confirmada. Alguns deles, eles podem mudar a data a qualquer momento. Porque eles não tem data prevista pra qual temporada colocar. Porque vamos supor que tem um anime parecido com eles. Não vai colocar naquela temporada. Porque senão acaba com hype. Então eles vão encaixando ali durante o ano. E alguns, talvez, não acham um período bom pra entrar. E entra ano que vem, cara. Eu espero que todos esses saiam ainda esse ano, tá ok, galera? Uma coisa que eu tô avisando pra vocês. Nem todos aqui vão sair 2022. É muito provável que a maioria sim. Mas nem todos. Alguns podem mudar pro ano que vem. Outro anime que tá chegando com sua quarta temporada. Bungou Stay Dogs. Esse anime que eu ainda não tive a oportunidade de estar vendo. Mas o estúdio dele é o Estúdio Bongs. É um anime muito bom. A qualidade, eu tava vendo os treinos ali, cara. Esse estúdio, fantástico, cara. Eu ainda não tinha visto um anime que chegou em quatro temporadas. Deve ser fantástico. Já assistiu? Diz aí embaixo nos comentários se realmente vale a pena. Porque depois que eu fiz essa lista aqui e vi que ele tá na quarta temporada, eu vou ter que dar uma analisada nele. Que parece muito bom. Outro anime também que foi anunciado sua terceira temporada é Mop Sai Sen. Do mesmo escritor de One Punch Man, cara. Esse anime foi fantástico. Se você não viu a primeira, segunda temporada, corre pra ver. Porém, galera. Eles trocaram o diretor. Meu Deus, cara. O anime é tão bom. Será que vai ficar bom, cara, a terceira temporada? Eles trocaram. Felizmente, o diretor antigo vai supervisionar. Vai tomar conta ali, entre aspas, do diretor novo. E vamos ver, né? Que o diretor novo ainda não é tão bom como o anterior. Talvez o diretor antigo esteja envolvido em outro projeto. Então não deu pra ele tomar conta. Eu espero que a qualidade não caia. E essa é a última temporada final de Mop. Pra quem não sabe, o mangá é fechado. Ele tem três partes, né? Assim, contando com o anime. Se a gente for dividir. Então é a última parte final. Não adianta pedir quarta temporada de Mop que não. O autor já falou que parou o Mop. É a etapa final. Porém, cara. A luta. O ápice final ali vai ser fantástico. Eu já li o mangá. Muito interessante. Inclusive, tem um vídeo no canal que eu falo sobre o final de Mop. Mais um que ganhou continuação. Nosso querido Kaguya Sama. Sim, cara. Terceira temporada foi confirmada pra este ano ainda. A gente vai ter que esperar um pouquinho até lançar. Porém, cara. Tá voltando esse casal linda. Que briga pra caramba. E pra quem queria um avanço ali no relacionamento dos dois. Uma coisa mais bonitinha. Prepara o coração que essa temporada você vai ver romance, cara. Pode ficar tranquilo. Não é spoiler não, né, cara. Mas você vai ver um romance muito bonito acontecendo. Prepara o coração. Outro anime também que ganhou continuação é Hikei Gakoi. Basicamente um anime de romance com comédia. Se você gosta dessa pegada, né. Que tem um casalzinho que fica se envolvendo ali. E tipo, tem umas comédia bem engraçado. Esse anime ganhou uma continuação devido ao seu grande sucesso. Vale muito a pena você conferir essa obra aqui. Ela é muito interessante. Vocês sabem que eu adoro anime de romance. E esse aqui não foge dessa lista. Mas o anime que tá voltando com sua terceira temporada é Honzuki. O anime secai que conta a história de uma garota que adora leitura. Ela adora livro. Ela acaba indo pro mundo secai de uma menina que ia morrer. A menina não é um bebê. Ela já é mais velha. Ela entra no corpo dessa garota. Não vou entrar em detalhes. Depois desse acontecimento. Ela começa a virar uma bibliotecária naquele mundo. Que não tem muito acesso a livros. Basicamente é isso. É uma história secai que fez muito sucesso lá no Japão. E ela tá retornando na sua terceira parte. Vale muito a pena você conferir. Porque é um anime secai que não é muito clichê. Ele é bem diferente desses secais que a gente tá assistindo recentemente. Muito bom. Outra obra também que foi confirmada em sua continuação. Anime de comédia Masticado. Esse anime que fez muito sucesso. Porque ele foi muito bom. É um anime assim que te faz rir todo momento. Se você gosta de comédia. Vê essa obra. Se você não gosta. Passa longe. Porque é um anime muito bom. Devido a grande qualidade. Fez todo mundo rir. Ele ganhou uma continuação. Segunda temporada pra este ano confirmado. Cara, muito boa essa obra. Outra obra também que tá retornando depois de um bom período. É Tiger Bunny. Porém, galera. Esse anime é um pouco polêmico. Porque o estúdio foi mudado. O diretor foi trocado. Então, basicamente, trocou tudo. Será que a segunda temporada vai ficar muito melhor? Ou ela vai cair a qualidade, cara? Não sei. A gente vai ter que assistir pra ter certeza. Porém, cara. Ficou essa dúvida. Vamos esperar um pouquinho. Mas como é uma obra um pouco mais antiga. Já tem um tempinho que eles não lançam a segunda temporada. Eu acho que tende a melhorar. Outro anime também que tá voltando é Kingdom. Esse anime que eu não assisti, infelizmente. Mas tem que assistir. É um anime que tá na sua quarta temporada. Se chegou nesse número, ele é muito bom. Ele tem muita ação. Umas cenas ali que eu vi o trailer. Fantástico. Outro anime também que foi anunciado foi Hataraku. Esse anime tem quase 10 anos que foi lançado sua primeira temporada. Agora estão lançando a continuação. Galera, pra você ver, tem anime que demora muitos anos, mas sai a continuação. A esperança é a última que morre. Eu falo pra vocês. Essa obra aqui, infelizmente, foi trocado diretor, foi trocado estúdio, foi trocado tudo. Por quê, né, galera? 10 anos, né? Então, os caras não vão renovar tudo. É difícil. 10 anos é muito tempo. Porém, é muito bom pra quem gosta dessa obra. Outro anime que também foi confirmado foi nosso querido Kanojo. Esse aqui eu trouxe no começo do ano aí, falando pra vocês, no finalzinho ali. Eu tô muito feliz porque Kanojo foi um dos animes muito lindinhos, cara. Se você não assistiu, assista. Sua próxima temporada foi confirmada e agora vai sair em 2022. Ufa, finalmente, né, galera? Kanojo demorou pra caramba. Que foi muito popular lá no Japão, mas demorou pra fazer. Outra obra também que foi anunciada, o nosso querido Overlord, quarta temporada. Não é oitava, não, cara. É quarta. Cara, esse anime é fantástico. Isekai conta a história de um prota que foi pro mundo de magias lá e o pau quebrou. Cara, se tornou o rei. Muito legal. Gosto de todos os personagens. E foi confirmada sua quarta parte. Sua quarta temporada, cara. Isso é muito bom. É um dos animes mais esperados do ano. Costumo dizer, dessa lista aqui, cara, dos top 3, né, que é Shield Hero, a gente vê Overlord. Tem mais outro aí que eu não vou nem falar pra dar uma especulação. Mas é um dos três mais populares que vão ser lançados em 2022. Fora os que já saíram, né, galera? Os que saíram daqui pra frente. Outro anime também que foi anunciado foi Seirei. Esse anime que eu pensei que não teria continuação, mas teve um anime que teve um prota bem carismático juntamente com a menininha ali. E foi confirmado sua segunda temporada, galera. Os animes que a gente menos espera, os cara confirma. Os que a gente mais espera, os cara não confirma. Mas esse anime é legalzinho, né? Você tem que concordar. Outro anime também, galera, que foi anunciado que esse aqui, cara, tá na minha top 10 animes melhores já feita. Tonikaku Kawaii. Nossa querida Tsukasa e o Nasa ali com aquele romance, aquele casamento fofinho, cara. Foi confirmado sua segunda temporada ainda pra esse ano. Pode ficar tranquilo. Eles lançaram um OVA. Se você não viu o OVA do smartphone, assista. Fantástico. Ele dá uma continuação da primeira temporada ali. E agora vai sair a segunda. Já foi confirmado, é o arco assim... Tem que ver o que eles vão adaptar. É um arco mais tranquilo. Ou eles vão pular essa parte, já vai pro arco final ali da Kaguya. Mais uma obra também que foi confirmada, que eu adorei assistir ano passado, foi Nagatoro. E nosso querido Senpai. Senpai, Senpai, cara. Nagatoro é fofinho demais, cara. Eu adorei. Se você não viu o anime de comédia romântica, fantástico. Apesar que romance, romance não chegou a ter, né? Foi mais voltado pra comédia, mas deu um clima muito gostoso de romance. Esse anime é muito bom. Contra a história de uma menininha que pega no pé de um cara ali, meio nerd, meio bobinho ali, que gosta de desenhar. Esse anime foi muito bom. A continuação foi anunciada. Parece que não vai mudar o estúdio. Parece que não vai mudar nada. Então a gente... Uau! Pode comemorar por mais uma vitória. Mais uma obra também que foi confirmada é Peter Gryll, pessoal. O anime do Prota ali, né? O herói que as mulheres é tudo que é ele. Cara, muito bom. Se você não viu a primeira temporada, vê, é um pouco polêmico, tá? Já tô te avisando. É um Prota ali que todas as mulheres querem ficar com ele e tudo. O anime é muito bom. Ele, na época, saiu fora do meu radar, né? Eu não assisti. Agora, reassisti que todo mundo me falou que era bom. E eu fiquei muito feliz que a segunda temporada foi confirmada. Eu achei que não teria devidas polêmicas dessa obra. Muita polêmica, cara. Eu tive que tocar muito o Tubinei do meu canal que eu coloquei Peter Gryll. Porque elas são bem picantes, cara. Então, vale a pena você conferir essa obra. Segunda temporada tá chegando. Mais um também que foi confirmado. Nosso querido Beastar Bestas, né? Como você queira chamar aí da Netflix. Terceira temporada. Aquele anime do lobo bom. Que tem uma coelhinha, um lobo e tal. A animação é meio que uma animação diferente. Porém, cara. Não se engane. É um anime pra adultos mesmo. Tem muita... Ele é muito vulgar seu palavreado. É bem natural. E eu gostei, cara. É um anime que me surpreendeu. A animação... Eu vou ser sincero. Eu achei feia pra caramba. Porém, eu gostei tanto da obra. Mas tanto da obra que eu comecei a assistir. E eu gostei. Acabei que eu gostei, cara. Porque a história é bonitinha, envolvente e tudo. E é pra adulto. Vale a pena você conferir. Não se engane que é anime pra criança. Porque é aquelas criaturas fofinhas. Não, cara. É pra adulto. Mais um que tá voltando é Bulldive, né? Eu acho que pronuncia assim. Um anime ali que teve a primeira parte. Agora tá saindo sua segunda parte. Na verdade, muitos confundem. Porque agora eles misturam tudo pra ganhar dinheiro. Antigamente era primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Hoje não. Primeira temporada, parte 1. Primeira temporada, parte 2. Então esse anime basicamente é a segunda parte que eles vão lançar. Eles estão misturando tudo, cara. Coloca o nome do anime. Não coloca que é segunda, terceira temporada. Então pra gente procurar a ordem cronológica, cara. Ficou muito ruim. Mas, galera. Esse anime tem uma continuação. É muito bom. Outros dois animes que eu vou trazer juntos pra vocês aqui. Fate, Ilha e Tensei Chitara, Slime e Datakensin. Foram anunciados, porém, em filmes. Tá ok, galera? É uma continuação da obra. Porém, filme virou meio que moda agora. Porque tá dando mais dinheiro que a obra. Porque filme é mais curto. Então os caras conseguem fazer uma animação muito boa. Gastando bem menos. Gastam mais porque é animação influida. Mas é como se fosse um episódio bem feito. Basicamente é isso. Eles lançam no cinema. E o cinema paga mais. Eles tem lucro. Então Fate. A franquia Fate lançou Fate Ilha. E Tensei Chitara e Slime. Também tá saindo no cinema. É bom que é filme. Mas, porém, cara. Eu preferia outra continuação, né? Outro anime que também está voltando é Kimi Toboku. Muitos gostaram dessa obra. Não ficou aquele mega hit. Mas uma obra muito boa. A gente não sabe se é filme, se é OVA ou se é série, cara. Eles não anunciaram. Só falaram que vai sair, cara. É um anime muito bom. Que na minha opinião, eu gostei pra caramba dessa obra. E você, gostou dessa obra também? Mais uma obra também que foi anunciada segunda temporada. Não conheço tanto. É Love Life. Foi anunciada uma continuação dessa obra. Então, para os amantes desse gênero. Tá aí, galera. Mais uma continuação confirmada. Não vou ficar falando muito desses animes que eu não assisti, não. Tá, ok, galera? Eu vou só falar pra vocês que tem continuação. Outro anime que também ganhou continuação é Duke of Death. Pessoal, esse anime tem a primeira temporada. E foi confirmado sua segunda temporada agora pra 2022. Então, pode notar ele também aí na sua agenda. Outro também que foi anunciado, porém agora foi filme. Foi Otomi Game, cara. Então, mais um filme pra sua lista aí. Não é nova continuação. É um filme. É uma continuação direta, mas no formato de filme. Então, uma hora e meia, mais ou menos, um episódio estendido. Basicamente é isso. Mais uma obra que eu gostei pra caramba, né? Foi Shumatsu no Valkyrie. O anime do PowerPoint. Um anime bom pra caramba. Porém, o estúdio faz uma animação daquela. Bonita, mas no formato de PowerPoint, cara. Ai, cara. Vontade de matar esse estúdio aí. Porque perderam a chance de ser o maior anime do ano. Porque Shumatsu, cara. Foi muito bom, né? Tem o Shumatsu no Harem, mas o Shumatsu no Valkyrie, cara. Também foi fantástico. A luta de Zeus contra o Adão. Se você não viu, corre pra ver que esse anime é fantástico. Segunda temporada vai começar no ápice, numa batalha fantástica, cara. Prepara o coração. Outro anime que também ganhou continuação foi o anime ali, SK8, né? SK8, assim como você queria chamar. Ele ganhou uma continuação. Ele é do mesmo roteirista de Call of Guias, né? Então, anime muito bom. Pode anotar na sua agenda. Foi a primeira temporada aí. Todo mundo gostou. E, consequentemente, ganhou uma continuação ainda pra esse ano. Outra obra que também ganhou continuação. Quinta temporada aqui. A temporada final foi Strike the Blood. Prepara o coração, assiste a última parte aí, porque acabou, cara. O editor, todo mundo, o roteirista, disse que acabou. É a última temporada. Um anime que ganhou cinco temporadas é bom pra caramba, cara. Se você ainda não assistiu, corre pra ver. Só a última temporada tá chegando agora em 2022. Dá tempo pra você assistir às quatro, tranquilo, até chegar à quinta. Outros animes que também ganharam o filme foi Zubilandia Saga, né? Das menininhas ali. Parece que é um anime de zumbi e tal, mas não tem tanta coisa assim de zumbi. E nosso querido Gotobun. Aquelas cinco irmãzinhas de cabelo coloridinho, bonitinha ali, que quer ficar com o cara e tal. Anime lindo pra caramba. Um dos melhores animes também que eu já vi ganharam o filme. Eu queria um anime, cara. Mas, infelizmente, ou felizmente, ganharam filmes, cara. Aí fica a seu critério. Eu tô gostando de filme? Sim. Melhor que não ter nada. Mas, eu gosto mais de série. Ver uns 12 episódios, 24. Eu sou da época que assistia mil episódios Go One Piece. Daqui pra frente só foi diminuindo. Agora é 12, agora é filme. Daqui a pouco é minutos, cara. Tá difícil demais. Mas, tá aí, galera. Duas continuações. Gotobun. E nosso querido é Zubilandia Saga. Outro anime também que será fantástico esse ano é o nosso querido Bleach. Nosso querido Ishiko Kurosaki, né? Eu acho que é isso. Que eu sou a Bankai ali. Fantástica. Cara, anime muito bom. Era um dos meus animes favoritos. Tem um tempo que eu não assisti. Então, o ranking da gente vai mudando. Cara, mas era um anime que eu arrepiava todinho. Se você não assistiu, corre pra assistir. Tá dublado. Tem na Netflix. Anime muito bom. E tá chegando sua nova temporada. Era pra ter saído ano passado. Acabou sendo anunciado pra este ano. Pros cara caprichar mais. Eu creio que ele não vai decepcionar a gente desse anime tão popular. Muito bom, se não dos melhores animes dessa lista. Mais um anime que eu vou trazer pra vocês. Sword Art Online Progressive, né? Que vai sair agora nos cinemas. Tá saindo. Se você não assistiu, corre pra assistir. Se você for em Minas e quiser nós assistir tudo junto de galera aí, me fala. Porque eu tô indo pro cinema, cara. Se tiver cinema aqui na região, até alguns quilômetros, eu vou atrás lá assistir. Porque eu quero assistir no telão. Tem muitos anos que eu não assisto anime no cinema, cara. Muito, mas muito tempo. Tô muito feliz com isso. Teve alguns que saíram aí na época do Covid. Mas aqui na minha região não saiu. Tô muito feliz que o Progressive venha sair no cinema. Eu quero assistir, cara. Vai ser muito fantástico. Quem tiver em Minas aí, me chama, cara. Mais uma obra fantástica. Também que ganhou continuação. Eles não falaram se é terceira temporada. Se é filme, se é OVA. Eu acho que OVA não vai ser filme. Tem uma possibilidade, mas deve ser com certeza terceira temporada de Konosuba, cara. Que é o anime que eu tô mais aguardando no momento. Konosuba foi confirmado. Uma continuação. Eles voltaram a escrever a Light Novel. Foi anunciada essa semana de exclusividade pra você. Já trouxe um vídeo no canal, mas tô relembrando. Eles voltaram a escrever a Light Novel. Teve outra pessoa que vai escrever, mas isso aí não vem ao caso. Mas Konosuba tá voltando, cara. Uma continuação. Konosuba é muito bom. Eu espero que eles não troquem o diretor, roteirista, a equipe. Não troca nada. Porque Konosuba é muito bom, cara. A versão brasileira, dublagem, ficou perfeita também. Gostei das vozes do Kazuma. Gostei da voz da Aqua, da Megumin. O vocabulário meio sujo, né? Ficou muito legal. Sabe, igual o Yu Hakusho. Bem popular mesmo. Principalmente do Kazuma. Eu achei muito bom, cara. Eu me divirto cada vez que eu assisto. É igual o Chaves pra mim, Konosuba. Quanto mais eu assisto, mais eu quero assistir. E você, gostou desses animes? Diz aí embaixo nos comentários qual anime dessa lista você mais gostou. Qual que você tá no hype. Que eu quero saber a sua opinião. E qual que você queria que ainda não tá aqui nessa lista. Até a próxima o quê? Valeu!